De investidura, do lado dos novos deputados, segue-se a complexa tarefa de se familiarizarem com matérias legislativas e, porque não, reservar os primeiros dias para conhecer a casa. Afinal, tudo é novo. Com humildade, os mais recentes representantes do povo esperam aprender. Teremos que ouvir, como disse, aprender e sempre, se possível, aparecer com o nosso pensamento com as nossas ideias, por forma que se funda com as ideias dos outros e que prevaleça, digamos, aquilo que é o melhor para o bem de todos nós. Geraldo Carvalho, do Círculo Eleitoral de Sofala, é outra cara nova na Casa do Povo. É a primeira vez estar aqui nessa magna casa, mas é lógico que nessas andanças da política já estou há muito tempo e acredito que vamos ter que colaborar e achamos que tem que prevalecer um bom senso entre todos os deputados em função de todos os assuntos que formos a tratar para o bem do povo que nos elegeu. Um salário acima de 40 mil meticais, viatura, zero quilômetros, passaporte diplomático e imunidade parlamentar são apenas algumas regalias que vão mudar a vida destes representantes do povo. Alberto Chipande é o mais velho dos 250 deputados. Tem experiência de sobra para transmitir aos mais novos, mas apela à humildade. Essa é a missão nossa que temos, nós veteranos, sempre é de criar mais forças novas, não só assim como capacitar essas forças novas, de modo que estamos disponíveis de darmos tudo aquilo que temos para essa nova Assembleia, esses novos deputados. A sétima legislatura conta também com alguns regressos. O meu regresso a esta casa, depois de um mandado que passou, então de novo fui eleita. Os cinco anos que passaram, não sei o que aconteceu, mas de onde vinha, eu já tinha a experiência porque eu já tinha feito dois mandados. Outro regresso é do antigo idil de Maputo, Inês Comiche. Carrega 15 anos de experiência como deputado, mas sabe que há inovações que ignora. Já fui deputado na Assembleia Popular, já tenho pelo menos 15 anos de exercício de deputado antes deste mandado. É um regresso, sim. O misto de experiência e inexperiência vão partilhar a Magna Casa durante a sétima legislatura. É um regresso, sim. E aí Obrigado.